Temos em torno de 4 voltas de combustível. Temos em torno 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 de combustível. surpresas na pista. Quer começar ainda? Acho que a Bonner Sport foi quem mais me surpreendeu. Ótima corrida do Butler hoje. É disso que precisa. Agora é preciso manter. Claro que falar é fácil, mas certamente o Kasper Acker não tem a expectativa de que essa temporada seja melhor que a última. Sejam bem-vindos ao pódio, os três melhores pilotos de hoje. Que belo esforço deles em uma corrida muito difícil. Devon, que começo de temporada. Gostou do seu desempenho de hoje? É, eu deixei tudo na pista hoje e eu tô feliz em ver que valeu a pena. Olha, eu quero garantir a minha reputação como um dos maiores de todos os tempos, Natalie. Cada corrida conta. Eu não tenho tempo a perder. Você e seu companheiro Aiden Jackson se desentenderam no passado. Isso já ficou pra trás? Como está a relação de vocês agora? O Aiden é o maior piloto de Fórmula 1 da história. Sabe como eu sei disso? Ele me contou. Acha que eu tenho um problema de postura? O Aiden tem um ego furtivo. Você não sabe que tá lá, até que aparece. Ele não é fácil, sério. A Connersport surpreendeu ao nomear Kasper Arkerman como chefe de equipe nessa temporada. Como será receber ordens de alguém com quem você já tem tanta história? Eu acho que ele vai fazer um ótimo trabalho. Principalmente porque eu tô na equipe. Não tem muito como dar errado. Eu tenho certeza de que ele tá muito agradecido por ter um piloto como eu. Como seria uma temporada de 2023 bem-sucedida pra você? Olha, a minha missão pessoal é fazer a Connersport triunfar. No final da temporada, todo mundo vai tá dizendo que nós somos uma equipe maravilhosa e que fizemos uma ótima temporada. E se for assim, eu vou poder considerar que fiz um bom trabalho. Muito obrigada. Ótima corrida hoje. Eu vi os melhores momentos. Olha, eu sei que tivemos problemas e... a última temporada não foi legal. E recomeçar pela equipe. O que você acha? Jax. É. Valeu, cara. O lixo tá ali. É. Manda bem. E a temporada que acabou agora? A temporada 2023 foi bem diferente pra Connersport. Como? Pra começar, o carro. Nós acertamos os problemas críticos e ele já estava começando a fazer jus ao potencial. Podemos falar sobre o que aconteceu com o Devon? O que aconteceu com 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 o